Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Claudete Dessa vez eu trouxe duas partidinhas bem legais pra vocês, tá bom? Elas foram muito boas, muito legais de assistir, tá bom? E eu usei um perk bem diferente que eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal, tá bom? Eu vou explicar pra vocês como é que ele tá funcionando Eu vou explicar a build inteira e sim o propósito desse perk Como eu disse são duas partidinhas bem legais e vocês vão gostar muito porque eu loopei bastante o killer, zoei bastante Então tá bem engraçado de verdade, velho E eu to aqui com essa build, tá bom? Que é uma buildzinha que eu sempre uso no canal, exceto com aquele perkzinho ali que eu vou explicar pra vocês como é que ele funciona, tá bom? Eu adoro essa build, é delicinha de usar e não troco por nada, mano Aqui eu vou com um auto de data, tá bom? Que é o seguinte esse perk, mano Quando eu to relando alguém ele vem as skill checks normal, certo? A cada skill check eu ganho uma stack Então na primeira skill check vai ser uma stack E eu vou regredir o heal do cara, ao invés de eu progredir a cura, eu vou regredir Na segunda stack é a mesma coisa que é no segundo skill check E na terceira stack, que é no terceiro skill check, começa a progredir o heal Tipo, absurdamente, tá ligado? E no total de 5 stacks Então na quinta stack eu quase rio do cara inteiro Tipo assim, vem o skill check já era O cara já tá praticamente rilado Porque a barrinha avança tipo 80%, tá ligado? Então esse perkzinho é uma delicinha de usar Caso ele funcione, é maravilhoso Só tenho que dar a sorte de vir em skill check Mas geralmente vem então Ele geralmente funciona E funcionou nesse vídeo Então vocês vão gostar muito, de verdade, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Caldetinha, mapinha delicioso Só bora, mano Caraca, eu achei que era o killer já atrás de mim Sei lá, um Wraith, mano Vou pegar um negocinho aqui só pra ganhar mais pontinho, né Porque eu já consegui Pra quem não sabe, tá tendo um eventinho, né E tal Daí tem esse negocinho aí no map Que spawn aleatoriamente você tem que pegar E daí você fugindo você ganha aquela coroinha Que fica atrás dos bichos É o negocinho do evento, né Vai acabar agora já 14 isso Enfim Fredão Agora que eu me toquei Quero o Fred, ok Será que ele vai vir com a psique lanterna? Não Putz, velho Não queria que esse cara gastasse essa palestra não Ah, ele não vai, ok Nem eu Ele me viu, né Ah, ele não me viu então Ele teria voltado aqui, velho Não faz sentido ele não, cara Ele tá num looping muito bom lá agora Eu não sei nem se a palestra está lá Porque se aquela palestra estiver lá ainda, meu amigo Isso aqui tá realmente forte, mano Ele só vai meter, ele não vai vir aqui Caraca, ele veio, mano Caraca, eu não esperava Ele respeita a palestra, já vi isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que aconteceu, mano O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Não faz sentido, esse jogo não faz sentido, mano Esse jogo não faz sentido Eu precisei fazer isso, não Eu ia ficar preso ali, velho Ali era uma 10 de zone Caraca, mano Foi obrigado Foi nem pra zoar agora Hello Aquele cara tá indo pro... Não, tem um palestra ali Bom, vou fazer um gerador enquanto isso, velho Ele tem que tacar ali agora Porque aí ele prende o Fred pro lado do mapa Porque se o Fred virasse o lado, ele tava morto, mano Ah, não Ele ia ter que gastar outra palestra, só Nessa zona aqui ia ficar uma bosta, né? Ai, cara, é droga Caraca, eu chego? Eu não, Fred, né? Acho que eu não chego, não Vou tentar Chego sim, nice Ok, ele vai rushar o hit, certeza Nice perfeito Agora vou tentar meter o pé daqui pra não gastar aquela palestra Porque ela é muito boa Nice perfeito pra caramba, velho Nice play Conseguimos lupar ele sem tomar hit Sem gastar nenhuma palestra Nem prejudicar o looping na vida, só bora É complicado que ele vai vir aqui agora de novo, né? Ah, não, ele foi na aula do cara, pode crer Agora já vai outra palestra Aí, vai nada Ele vai cair, mano Ah, Dead Hard Agora ele vai cair de fato Vai entrar? Ah, ok Tem outra palestra aqui Só que talvez ele caia Ele vai olhar pra parede Nossa, mano Será que tava dando? Eu não vi se pegou ângulo Não reparei se pegou ângulo ou não Bom, foi-se Era difícil conseguir dar esse save, mano Tentar o chavizador aqui ao máximo Ele tá teleportando Só vai ele aqui Ah, ele viu o voo, ele viu o vindo Um walk pra ele mostrar confiança, mano E o cara ficar com medo de vir em mim e dar certo Mas não, ele tá vindo aqui agora, velho Tá louco, vou meter meu pé pra muito longe então Tá, chase zona, chase zona, só bora Eu vou falar o seguinte, pra não ter que gastar aquela palestra ali de primeira Eu vou subir aqui e vou pular aquela janela Ai, carai Carai, mano Entendi, foi nada Mas vou atacar de novo e vou pular a janela Ele deu uma walk Não chega, mas sabia, mano Sabia, só bora, velho Ele vai vir em mim ainda? Não acredito que não Se ele ficasse em mim aqui, ele ia tomar na pemba Porque dá pra ficar muito tempo aqui com ele Só bora então, velho Vou fazer o girador aqui então, mano Esse aqui, ele não vai vir aqui tão cedo mesmo Ele vai achar que eu vou querer ir pro outro Vou pisar nessa poça aqui Tirar logo essa pemba daqui, né mano Possa ele Nem vi que ele tava com poça O que é a pemba? Cadê ele? Ele tá no Steve, né? Ai, carai Eita pemba, ele tá aqui, mano WTF Será que eu chego ou não? Não, mano Metei o pé pra cá então, velho Nossa, ele tem que save the best, mano Ok Agora vou pegar a janela ali Bem safe Resilience ainda Hehehe, walkzinho dele Eu não sonhei onde ele tá mais WTF, velho? Achei que ele ia dar uma endgame Tenta fazer uma jogada arriscada aqui agora Aqui parece que tem a palestra Vou correr pra cá Ah, num tem palestra aqui Talvez eu esteja morto Ah, não, ele teleportou esses estes de mim Eu não tava morto não Porque aqui tem a Sheck Pelo menos isso, velho Tá pegando a poça, mano É uma cagaço, mano Ok, tá certo Tenta fazer o girador aqui então Com o Resilience que vai ser very nice, mano Ah, não Uuuuuuuuuuuu Carai, agora eu vi vantagem, mano Agora eu vi vantagem, cara Nossa senhora da poça, hein Rilar, amiguinho Acabei com as poças todas Nossa, 3 genes em 20 segundos o cara tomou Carai Tá maluco, foi muito rápido, velho Tá, vamo embora, vai, chive Não vai dar pra me rilar, amiguinho Ele vai vir em mim? Não, por que ele não veio em mim? Prefiro ir no Steve Tá, ele tem Save the Best, tem uma guarda com isso Acho que nem vale a pena tentar dar 3x nesse cara Porque não é Save the Best, vou pisar em todas as poças, mano Tá botando as poças nada a ver aqui Pra salvar o cara Pra pisar em tudo, pra gastar todas as poças Iiii, agora eu mori Ah não, tá tranquilo Ok Ele volta de boberote A janela ainda tá aqui A janela, a palestrata tá aqui Então dá pra beitar ele Ele não vai vir mais em mim, não Ele foi só embora mesmo Ok, velho Não sei onde ele tá Vou dar uma olhada quanto isso, velho Eita Pemba Lembrando que ele vai vir em mim agora Tá Safe Ele tá teleportando eu acho, parece Não, acho que ele tá botando é poça Ele não tá teleportando não Eu vou acordar, mano Faz tempo que eu tô dormindo já Faz tempo que eu tô dormindo, vou acordar nessa Pemba Ah, oi Tô usando seu break, miguinho Autodidata Bora, agora o break vai funcionar Eu confio, velho Heilar todo mundo nessa Pemba Aqui, ó Skill check ele volta, ó Hihihi O cara vai me chamar de mitão, mano Desculpa, velho Ó, agora sim tá vindo skill check Bora Eu vou healar os cara muito rápido, velho Ó, agora já vai avançar em vez de descer, ó Nice, pegamos três stacks Perfeito, viu Muitos skill check, mano Agora eu vou acordar Agora vai me healar, miguinho Vai Thank you Bora, mano Agora qualquer um que eu healar Eu vou, tipo, healar o cara muito rápido Então qualquer um que ficar machucado e sair da Chase E GG, mano Tá rilado já Ó, o cara foi machucado ali Vamos ver onde é que ele tá Tem um cara parado aqui WTF Tem um cara FK ali, mano A lenda Onde é que tá esse Fred, mano Vou correr pra cá Ah, ele tava ali, que bosta, velho Tacou o palito e caiu O cara é um deus, velho É, não vai dar Bom, eu tento salvar ele então A lanterna não daria Ele troleou bem pro ladinho ali Ele fez certinho o Fred agora A mina pisou na trepa ali, a lenda Ok Deixa aqui Eu vou salvar esse cara agora, mano Que eu já saio rilando ele Bora, bora, bora Hum, talvez ele volte Será que ele vai vir meu rastro? Ah, ele veio Ele achou o cara lá, pode crer Tá, então eu vou salvar Ah, mas eu vou esperar um pouquinho Que ele pode voltar aqui Tá voltando mesmo Cadê ele? Caramba, velho FK, ele real voltou, mano Agora eu acho que ele só vai reto Ok Eu vou lopar aqui enquanto isso, velho Ok Salvaram o cara lá É, eu queria ter salvo, né Pelo menos eu consegui segurar ele Pra o pessoal salvar Adam, volta aqui, Adam Vai se arriscar aí à toa, não O girador tá 0% Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, Adam Adam Meu Deus, os caras são umas lindas Eles tão correndo junto What the fuck? Deixa eu healar, mano Meu Deus do céu Bora, bora Que é uma delicinha esse perk, velho O cara vai healar em 2 segundos Olha lá Muito rápido, velho Ainda veio outra Deixa eu healar, mano Relaxa, relaxa Confia, vai healar em 2 segundos Relaxa, vai vim esse checkzinho aqui, ó Quinto stack O cara já toma Ei Bora, caralho Aí tá funcionando o perkzinho, meu irmão É uma delicinha usar esse perk Eu gosto, velho Eu acho ele legal Vem, jane rush, jane rush Jane rush, jane rush Esse cara não merece Merece ganhar, não Bora, bora Confia, velho Meu Deus, ele vai muito vim aqui mesmo Vou constelar meu gerador Ele tem bagulho Mete o pé, mete o pé Aqui não tem nada Aqui eu vou tomar O cara gastou tomando hit O cara é um deus, né Ah, não vou tomar Ok De novo tô eu nesse looping aqui, velho Ok Agora eu vou fazer diferente Ah Beleza Agora ele decidiu ir reto Ele deu a volta todas as vezes Agora ele decidiu ir reto O cara é um deus, né, velho O cara é um deus, mano Ok Ok, agora eu vou pegar a cheque, mano Eu acho que eu vou ser grid aqui, velho Nice Ok, bora, bora segurar ele, mano Ok, pulou Vai pular de novo? Não Falou dele de a volta Ah, ele teleportou Haha Ok É, seria estranho ele ficar em mim mesmo Ele é bem esquisito, velho Tá safezão, mano Tentar acordar Ou ser rilado, pode ser também Eu dou esse terra, velho O cara tá aqui, ok Tentar ficar por aqui Será que ele vai esperar? Que a Nia vai tomar hit já Não sei que ela tenha cegado ele, não Vou ser rilado pela Nia então, velho Bora, Niazinha Preciso de heal Heal me, heal me Thank you, mate Thank you, mate Agora vamos voar naquele girador lá, velho Nossa, atrás de rádio, velho Tirou meu walk, mano Ridiculo Ó, o cara caiu My God, man Bora, Niazinha Voa Vamos voar na Niazinha Nossa, agora ele vai pegar pop Que triste Será que esse cara já morre? Eu acho que não Eu acho que o Adam já morre Quer dizer Ou esse aqui é o Adam, né? Ele já tá teleportando já Haha Ha Meu save, meu save, meu save Ah, ridícula Ele teleportou na hora Por isso que eu fui pra frente dele Nossa, a Luna vai rilar ele? Ok, relaxa que eu tenho autodidata, querido Aprendi com ele mesmo Vai, vem skill check Vem skill check Vem skill check Nossa, na hora que veio skill check Na hora que veio skill check Eu ia conseguir te rilar, amiguinho Tá com medo? Agora o próximo skill check Ele já rila inteiro Ah, nem vai vir agora, ó Nossa, que cusagem Nossa, que cusagem Olha aí, ó Um skill check Ele rilava inteiro Ia ganhar mó tempão Ia ser uma delícia Que droga Consegui eu fazer esse moco aqui Desaprendi, velho Desaprendi, mano Matou dei Só consigo nas lives agora, velho Ok, eu vou tentar vir nesse gerador aqui Que ele geralmente tá... Os caras tão focando nesse aqui Pelo visto, né? Tentar fazer essa perma Bora, Nia, bora, Nia Vem rush, vem rush, Nia Ok Vamos encher o saco dele ali, mano É só outra pessoa fazer outro gerador, velho Não tem erro Talvez pode ser eu, né? Ele vai vir em mim? Vai, ok Vou rir se ele faz isso Ele realmente vai vir em mim Ah, ele não me viu, né? Daquele perdidão nele agora Aqui, ele realmente vai vir em mim Perfeito, então, bora Ainda vou provocar Pra ele realmente querer vir em mim Pra ele ficar puto comigo Ah, acabaram o gerador Tá, agora ele tem no edge Maravilhoso, velho Tomei na Jurubaba Tomei na Jurubaba, velho Meu Deus do céu Eu fui pra muito mais longe do país do que eu queria Ainda bem que ele não tem no edge Meu Deus, eu sou uma lenda, velho Nossa, ele botou poça, mano Isso é um problema Toma Cega, cega, cega Nice Eu consigo pegar cheque Ok Ok Ele vai vir em mim ainda Ele tá vindo Eu não sei o que eu faço Eu ia tentar acordar ali, mas... Meu Deus Toma Quebra Quebrou, nice Corre pra porta Abre a porta E... GG Nice Palis da cheque, velho Nice Palis da cheque, mano Perfect Será que tá todo mundo safe? Todo mundo safe Ai, carai GG, velho Ok Ok, bora lá Bora lá, velho Adoro esse mapa Eu vi esse gancho aqui Que isso, gente? Eu olhei pra esse gancho aqui Vocês sabiam que... Dá pra tu saber quem era o Killio pelo gancho? Esse gancho com tábua era que era do rio Billy O gancho com a bagulha em branco quer dizer que era o Wraith E o ganchinho com corda quer dizer que era o Trapper Antigamente quando só tinha esses três clears aí Ah, informação inútil É, mas é legal, velho A gente não sabia disso, eu acho Eu saí porque aqui é uma Dead Zone, né, velho Hum, será que é um... Tá uma autofobia? Será que é uma plague? É um clown, mano Meu amigo, é um fucking clown Já tô até vendo a Pemba, velho Já tô até vendo, mano Meu Deus do céu Ele tá cedo, não tinha como salvar, não Prefiro fazer o girador do que ir lá tentar salvar Sendo que eu nem sei se eu vou conseguir, de fato Tá, eu vou meter no pé porque clown não dá, não Tchau Tchau, amiguinho, tchau Clão coroinha ainda? Eita É disso que eu tô falando, mano Vou apontar pra cara dele Ele tem pop definitivamente, mas ele voltou muito Então, vamos tentar lançar essa Pemba de novo, né, velho Já salvaram o cara, ok? Pra perder um tempinho com ele, eu tento acabar essa Pemba Eita, achei que ele ia vir aqui, mano Ih, vai sobrar pra mim Ah não, velho Ah não, velho Mas que tipo de pessoa Ok Tentar correr pro outro lado do mapa, então, velho Será que ele vai ficar em mim? Vai ficar em mim, ok Molkizinho, Toxic Toxic, como? De boberote Ó, aqui, aqui, ali tá Tem uma Tual aqui e tem outra Tual ali, pode crer Meu Deus do céu, ainda bem que não pegou Caramba, velho, não dá pra saber, velho, com essa fumaça Tem que tacar, mano Ok, corre pra carai Pra ele não quebrar vai ser bom que eu possa reaproveitar aquilo lá Ok, bora amiguinho, bora amiguinho, bora amiguinho Tô te chamando pro fight, hein Ok, bambuzo Hummm O que que eu faço agora? Eu vou ter que gastar cheque, mano É, eu tive que gastar Eu ia cair, tá ligado? Ele tinha bambuzo, mano Ok, agora eu posso reaproveitar essa parte, enquanto isso eu vou avançar esse girador aqui Hum, na real eu vou pegar a distância dele Melhor Vou melhor pegar a distância Talvez ele venha em mim? Tá, ele vem em mim direto, perfeito Ok, ele achou que eu não tinha pulado Vou tapar essa Tual aqui Tem que fazer isso Agora eu vou tentar reaproveitar essa palha aqui, mano Porque eu sei que ele não quebrou Ok Tô vendo nada, meu Deus do céu Parece que eu preciso de óculos, mano, contra esse killer, velho Ok, dá pra dar o baitzão nele agora Ele vai pela janela com certeza com bambuzo É, eu vou correr pra cá então, velho Aqui é uma jungle, vou tentar pegar a janela dali O baitzão da janela seria só Ok Talvez amanhã Hahahaha Hahahaha Facecamp de babarach Ô, velho Meu gato ficou meando aqui, mano Aí eu fui cair pra disso, velho Eu fiquei desconcentrado, mano Aí eu errei o timer do window tech, velho Eu juro, mano Fiquei desconcentrado, mano Ele tá muito me camperando, velho Tomei na pipipa Ok Nice Toma Hahahaha Ele me quer muito, ok, velho Ok, ok Eu vou dar a volta por aqui Deixa eu ver Ah, foi o gerador então Hahahaha Ele me quer pra caralho, velho Não, acho que ele tá suave Agora ele tá suave Agora ele tá suave Era só brincadeira, era só meme A outra vai cair ali também Ela se entregou pra ele, né Se ele não fosse nem ela seria estranho Ela foi pra uma deadzone lá The Legend Ah, não Tem uma palete ali só Que mesmo assim ela caiu Ok, alguém fica machucado aí pra eu rir lá Não, os caras não, tá ligado Ela não manda as peripécias As perispensais, velho Ok, quase Ok, pisquei lanterninha Ele tá pito com eu Piscar lanterna É a solução Porque o killer fica pito com tu E aí Ele vai querer vir muito em você Tá ligado? E aí que mora o problema Pulou, ok Vou dar a volta por aqui agora Jungle Gym Dead Heart Pula aqui Pula aqui de volta Já que ele tem bambusa Ele só vai bloquear ela mesmo Agora eu vou fazer uma play bem greed aqui Que é pular essa pemba Agora vamos dar a volta por aqui Ok, talvez eu corra pro canto do mapa agora Correi esse, vamos voltar Não tem nada ali Talvez ele pule a janela agora mesmo Não sei onde eu tô, não sei onde ele tá Não sei onde estamos Tá, agora eu sei Vou pegar essa janelinha aqui Porque eu não sou bobo Ok Nice, o cara foi Nossa, perfeito mano Agora a adrenalina, hein Adrenalina Ihhhh Achei que ele ia quitar, mano Eu achei, velho Eu juro que eu achei que ele ia quitar Só que eu vi que tem uma porta pra lá Tentar carregar uma ideia de rádio de volta Acabou que o autodidata nem serviu nessa aqui, velho Vem cá, vem cá esse, vem cá esse Psiu, 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 psiu Esse, 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 esse Vem, 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 vem Tirre lá, tirre lá Tirre lá primeiro, tirre lá primeiro Tirre lá, tem autodidata Bora, 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 bora Ih, mas aí o autodidata tem que esperar as stacks, né Não, mas eu confio, eu confio, velho Relaxa, relaxa, relaxa que dá tempo, relaxa que dá tempo Relaxa Vem, 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 a próxima já avança Vai, 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 vem Nice, 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 nice Bora, bora, bora Ele tá vindo muito aqui Deixa, deixa Cadê? Ah, me rila aqui, me rila aqui, me rila aqui Me rila, me rila, me rila Vai que eu tenho lanterna Era pra ter me rilado primeiro, burrão Ah, o cara tinha deliverance, parece? Meu Deus do céu Ok, o cara caiu lá, ele pode ter DS Ele tem deliverance, ele tem DS, mano Já diria Claudinho Ei, carai, não era pra... Não era, não era pra eu tomar hate Não era, não era, não era Droga Aqui, agora é só meter o pé também Eu vou dar a volta por aqui, mano Eu vou tentar healar ela Ele tá ali, ó Ah, droga Fiz merda, fiz merda Fiz merda, fiz merda, fiz merda Fiz merda, fiz merda Ahhhh Eu apertei isso aqui mesmo assim, eu... Ah não, ele tá com... A dom de exaustão, parece É, mano Se essa parte não tivesse dropado Daria pra ter... Bigulhado ela Meu Deus do céu Agora eu quero ver A Mega é mais lenda, né? A Mega é a Legend, velho Ah, eu vou... Indo pra porta então, mano É o jeito Nem salva, nem salva, nem salva Meu Deus, por que que ele salva? Uuuuuh Ok, velho, ok Eu acho que é porque ele tem DS É Bottle Time Nossa Senhora do... 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 do Triple Block, velho Eu confio no DS É Bottle Time Ele tem DS, ele tem DS É Bottle Time É Bottle Time Vai, vai, vai Eu tomo por você Bora, 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 bora Vem Oh, o Clown desistiu, mano O Clown desistiu, velho Deixa eu te relac em mim Qual foi? Quero usar meu auto de data pra alguma coisa Toma Auto de data pra alguma coisa Auto de data tá muito útil, velho Confio no auto de data, mano Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair Ai Cai, ó Toma Então tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, mano Foi muito divertido as duas partidas Até conseguir usar o auto de data É bem divertido, se vocês quiserem que eu possa trazer ele Mais vezes aí pro canal que é bem legal, gente Usar o perkzinho legal, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se ele quer ver no canal, se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraaaço